Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Tristonhos vazios Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri Quando o sol Perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Cansados Douridos Sorri Sorri Vai mentindo A tua dor E ao notar Que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Que és feliz Sorri Sorri Es